Rui, sobre essa questão que você mencionou, você falou assim, a guerra não unifica lá nos Estados Unidos. Essa discussão também da saúde sanitária e que tem levado à discussão sobre a liberdade de expressão também não unifica. Eu queria trazer para você o tema do Joe Rogan e do Neil Young, que passa pela questão da liberdade de expressão, que eu sei que é um tema que você considera bastante importante. Eu não sei se você acompanhou de perto, só fazendo um breve retrospecto aqui, o Neil Young, grande músico, pediu para o Spotify retirar o podcast do Joe Rogan porque ele entrevistou dois médicos cientistas que questionam a questão da vacina. Não que questionam a vacina em si, mas questionam, vamos dizer assim, alguns aspectos da discussão sobre as vacinas. E aí o Neil Young falou que ele deve ser banido e tem vários médicos também que soltaram uma carta defendendo o banimento. O Spotify decidiu permitir a saída do Neil Young e o Joe Rogan gravou depois um vídeo em agradecimento ao Spotify, disse que é fã do Neil Young, mas que está em busca da verdade. Então passo para você falar sobre esse episódio. Eu acho que a coisa está escalando. Veja que é uma coisa interessante. Até pouco tempo atrás, o pessoal queria banir a pessoa que era racista, que era contra as mulheres, contra o LGBT. Agora já entrou a vacina. É um novo dogma. Não pode criticar a vacina. Isso daí está demonstrando uma coisa que é muito característico desse processo. É o tal negócio, usando uma frase que foi usada para outras coisas. Todo mundo sabe como isso começa, mas ninguém sabe onde termina. Quer dizer, é um processo perigosíssimo. Sem falar que, além de quererem banir a pessoa do debate público, que é uma coisa profundamente antidemocrática, que é uma coisa obscurantista, porque as pessoas têm que ouvir o cidadão e se posicionar. Por exemplo, se eu não souber o que ele está pensando, o que eu vou receber? Eu vou receber uma posição oficial. É como se você tivesse um governo e você só sabe qual é a posição do governo sobre as questões da administração pública. Não tem oposição, não tem nada. É uma coisa absurda. Além desse fato, que é muito grave, nós temos o fato de que o pessoal quer que as empresas privadas, que são redes sociais, controlem a opinião. Quer dizer, é pior do que pedir para o Estado censurar. A censura privada é pior, porque quem controla o ente privado? Ninguém controla isso daí. Eu tenho um depoimento para dar sobre isso, Rui. Teve um caso em que o 247 foi marcado como propagador de fake news pelo Facebook por ter noticiado uma informação verdadeira, a de que o Papa Francisco havia mandado um presente para o Papa. As agências de checagem contratadas pelo Facebook disseram que era mentira e era verdade. O Papa Francisco apoia o Lula. Então, muito cuidado com a censura privada.